Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria Do segundo andar da penitenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um emperro e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Eu e Petro Lido, junto à minha cela Hoje tem autora, tem minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro, às noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Beijo em seu tronco, se for para a cita, te abraçando forte Enquanto te abraça, suba a tua seita, te levanta a morte Ah, se for comigo, ela me abraçava, depois me travia Você, meu e Petro Lido, junto à minha cela Hoje tem autora, tem minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro, às noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Obrigado Obrigado, Nezita Obrigado, gente bonita Obrigado Obrigado pelo amor que vocês têm por todos os violeiros Tchau, Nezita Tchau, Ditor Lido Tchau, muito obrigada Dá sugarinho a todos Obrigado, hein Obrigado, regional maravilhoso Obrigado, gente